Jogo rápido, eu estou aqui com duas guitarras com muito processamento, muitos plugins, muita distorção nelas. Só que aí, nessa última guitarrada, nesse último acorde, quando a guitarra fica fazendo um fade até ela ficar em silêncio, é muito comum essas guitarras muito processadas gerarem ruído depois de certo tempo do fade out. Vamos dar uma escutada então o que está acontecendo com essas guitarras aqui, principalmente no finalzinho delas. Perceberam que tem bastante ruído aí? Pois é, tem um macetinho que eu descobri por acaso, tenho certeza que já existe, que muita gente faz, mas eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu descobri por acaso para a gente remover completamente esse ruído de uma forma muito bacana que eu aposto que você não conhece. É o seguinte, são dois canais de guitarra aqui, certo? Eu vou pegar o primeiro canal de guitarra, ok? E vamos escutar. Ok, e aí o macete é o seguinte, eu vou identificar onde o ruído começa e vou eliminar isso nesse item. A partir daqui, eu já não gosto. Vamos escutar essa parte aqui, ó. Já tem ruído. Apago. Ok. Vou escutar de novo. Pronto. Até aqui não tem. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar o último acorde, ó, que está aqui. Olha aí. Na verdade está aqui. Isso. Vou fazer um corte apertando o S, ok? E vou com o Alt apertado. Apertei Alt. Vou ficar aqui na extremidade, ó. Vira uma mãozinha, ó. Sem o Alt com o Alt. E eu vou esticar isso até onde eu quiser. Acho que até aqui está bom. Vamos dar uma escutada, ver como é que está agora. Bom demais e sem ruído nenhum. Vou fazer a mesma coisa com a outra guitarra. Essa a gente tem um pouquinho mais de guitarra antes do ruído começar. Ok. Faço um corte aqui no último acorde. Alt apertado. Estico a mãozinha até o mesmo local. Ok. Vamos escutar as duas juntas. Que maravilha. Talvez eu precise colocar os dois ataques um pouquinho para a esquerda, uma vez que eu estiquei demais, para ficar no tempo da música. E agora eu vou fazer um fade. Só que eu não quero esse fade simples do Reaper, porque aí ele vai fazer de forma muito brusca. Como eles estão agrupados nesse folder que eu chamei de guitarras, eu vou fazer o fade aqui no folder das guitarras. Vou fazer uma automação de volume. Apertando V de volume aqui. E com certos pontos apertando SHIFT. Vou fazer alguns pontos aqui, coisa de 4 ou 5. E vou fazer uma automação de volume de acordo com o que eu estou esperando que seja. Mais ou menos aqui eu quero, já que não esteja nenhum sinal. e quero que ela vá reduzindo o volume devagarzinho, mas não tanto no começo. No começo eu quero ela mais alta e depois de um certo tempo ela vai reduzindo. Perfeito. E é assim que a gente consegue fazer um fade out com guitarras extorcidas sem ruído nenhum. O canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor DAW do mundo.